Quando Lynn descobre que aquele tarado é o cara do cartaz, ela começa a lutar com Ellie, porém Lish quase fez ela se apaixonar com isso. Confira. Mas sério, quem é esse homem afinal? Eu dei vários chutes nele e ataquei com todas as minhas forças. Mas parece que ele, que ele não sofreu nenhum arranhão. Não? Você já me machucou muito? No momento em que eu te conheci, meu coração se partiu.